E você já destacou o trabalho da Ana Cláudia, o Max vai levar devagar o replay no finalzinho, Max, pra gente mostrar quando a Ana Cláudia chega. O cowboy tá dando tudo de si em cima do animal, vocês vão observar no painel de LED, aí tá aos 8 segundos ele fala...